Na tarde desta sexta-feira, 16 de dezembro, foi registrado um grave acidente na altura do quilômetro 59 da BR-101, em Araquari, no norte do estado de Santa Catarina. O acidente ocorreu entre duas carretas e dois carros por volta das 14 horas e 59 minutos. Os carros ficaram prensados entre as duas carretas e dois homens morreram no local, Afonso Flores Xalom e Arthur do Nascimento Costa. As vítimas não resistiram à gravidade dos ferimentos, vindo a óbito ainda no local do acidente antes mesmo da chegada dos socorristas. A identidade das vítimas foi divulgada pelo Sindicato dos Arrumadores de São Francisco do Sul, o qual ambos faziam parte. Segundo informações, eles trabalhavam dentro do porto de São Francisco do Sul. Eles estavam em um carro que foi prensado por caminhões após um engavetamento. Outros veículos também se envolveram na colisão e as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Imagens mostram o tamanho da destruição após o engavetamento. Atenderam à ocorrência equipes de socorro da Arteres Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, corpo de bombeiros voluntários, além da Polícia Rodoviária Federal. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri